E aí, o povo de Deus! Se isso aqui é um culto, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. É simples, mas ora. É simples, mas ora, é Jesus. E resistir o mar até responder. Uma hora, eu me fugirá de mim. E se eu for, é preservador de bons sonhos. Evitar as nossas compensações. Me iniciar, pode comer o sonho. Eu me abraço, amor, comigo de carnação. Preciso terá de curtir Largar minha paixão Largar minha roupa Por quê? Hoje é bem que eu te recortar Será que é? Providir com o mundo E brincar de pé Mas eu vou receber Largar minha roupa Hoje é bem que eu te recortar Eu te recortar Uma coisa que eu vou fazer Mas eu vou receber Largar minha roupa Por quê? Hoje é bem que eu te recortar 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 Levar por saber, mesmo que é o Nietzsche mesmo, Levar —bro que é a palavra em nome de Jesus. Direção ao céu! Eu não estou falando para o pedido Eu estou falando para a igreja perseguida Segura lá em cima Você vai cantar comigo bem forte Vou morrer para o mundo Vou morrer para o mundo E virar Eu não estou falando para o mundo 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 Eu estou falando para o mundo Eu não 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 estou falando para o mundo Amém. 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 Amém.